Você já se perguntou e tem medo de saber quantos FPS irá perder no CS2 em comparação ao CSGO? Hoje eu te trago essa resposta. Dois mapas novos foram lançados no CS2, além disso, o galinha agora sabe nadar, enfim, eu não sei porque eu tô falando disso, afinal... Ontem eu já postei um vídeo sobre esse update, contando tudo mastigadinho pra vocês. Quem quiser assistir, o link tá na descrição, mas hoje estou aqui para comparar meu desempenho jogando mapa noobs no CSGO e no CS2. Visto que o salto gráfico foi muito alto. O mapa está extremamente mais bonito, água muito realista e iluminação marcante, além, é claro, de todas as novas texturas e efeitos especiais da Source 2 que não existiam na Source 1, ou seja, no CSGO. Será uma comparação justa e fiel, afinal, nesse mesmo vídeo, eu jogaria noobs no CS2 e depois no CSGO, respectivamente. Eu sei, rapaziada, que a minha máquina é extremamente potente, a configuração dela é muito AP, afinal, tem o melhor computador da linha feita exclusivamente para CS na estúdio PC. Quem quiser conhecer, o link tá na descrição. Mas pensando que grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem uma configuração de máquina inferior à minha, convidei o amigo Luquinhas para fazer o mesmo teste no computador dele, visto que a máquina dele é inferior e se aproxima muito mais da máquina de grande parte de vocês. Então, quem quiser ver o teste do Luquinhas, assista esse vídeo até o final. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Olha essa tela tá louca, hein, mano? Relaxa, ó. Olha o cara no chat, Lucas. 1337, você tá... Alguma coisa. Você tá fudido! Bolt dar bala demais, valendo o... Deixa o irmão, tá valendo então. FPS tá numa média boa aqui, Lucas. 300, 320. Ah, o cara quer me humilhar, se tá humilhado. Tá atrás do bombe, velho. Buraco, casinha aí, ó. Casinha, buraco, buraco. Peguei... Atira a cara. Boa, rapazão. Vou marcar o rush B aqui, vou pegar muitas kills, eu vou farmar kill, mano. Ah, problema é, cara. Ah, não, viado. Ah, não, viado. Parei. Relaxa, eu pinei, mas eu matei um pouco. Opa, achei, tá aqui. Olha, deixou. Boa, 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 guys. Boa. Eu fui. Porta, porta da ave. Tô aqui, tô aqui. Os dois aí? Costa. Pô, não sei, não faço ideia de onde esteja, velho. Peste de vocês, tá quanto aí nas ideias? Meu, tá trezentinhos, cravado. Boyzão. Mano, é de tudo. É, meu pau não soube. Ó, dá pra nadar, Lucas. Nossa, imagina. Ah, não, mano. Thank you, my friend. Valeu, aí, arrombado. Vai, 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 rapaziada. Peraí, tá molado, tá? Aqui vai rushar um, mano. Boa. Nossa, quem jogou essa HE jogou, hein, mano. Foi eu, foi eu. Parabéns, cara. Essa HE, mano. Parsa, eu pensei nisso mesmo. Acosta esse maluco, velho. O cara já deu smoke, mano. Boa, vamos. Que HEzinho na smoke, mano. Eu ia ficar no meio disso, eu vim. Não vai trocar, não, bot code. Não vai trocar, mano. Se quis apostar no começo aí, não tá trocando, irmão. Ué, muito ruim, desgra... Vai, abre, troca. Troca o quê, viado? Eu tava no estilo aqui, marotado, mano. Eu não vi que era você. Tudo foi mal, mano. Eu sou o grande culpado dessa história. Mano, avança. Quer avançar? Boa. Dois também, dois, dois também. Os dois, tá bom. É nóis, tá? É nóis, tá? Nossa, é nóis dois. Fica safe. Fica aí, safe. Pô, tira a cara. Fica uma... Fica uma bang? O cara me... Se não tiver kit, já era. Eita. Foi eu. Eu jogo B, rapaziada. Vamos ver o FPS aqui na base CT. Bora, eu acho que, mano... Tá aí, ó. Ok, três, vinte e três. Eu jogo B, mano. Cara, que mapa bonito, tio. Tem KO, mano. Acabou o KO. Detém, Lucas. Boa dog! Boa dog! Boa dog! Boa dois casinhas. Boa dog! Eu já pego eles, calma. Boa casinha. Boa. Não, é boda! Não, os cara tinha chato já, Lucas. Pelo amor de Deus, mano. Mano, a gente ia matar todos se os caras seguissem. Calma, não chega. Três, dois, um, Kelta. No! There is no... No! 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 Mano, esse cara joga, velho. Pedrada, hein? Mano, dei pedradas. Vou colocar. Não, não. Sei lá, expliquei coisa. Comeu aí. Comeu atrás da gente, Anox. Foi, vamos juntos. Boa? Lumiada. Tá embaixo, embaixo do bombe. Boa. Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Boa. Boa. O pai tá jogando, eu mudei a resolução. Mano, o Lucas, você jogou pra caramba, moleque. Eu sou o melhor. Tem água, tem água, tem água. Tem uma água, matei água. Mais um. Aí, manda uma água. Dez água, dez água. Você vai pegar ali, você vai pegar. Wow, look at him. Boa, meu Deus. Olha a água, eu tô bem, olha a água, eu tô bem. Vai dar água, gente. Nossa, olha o cara aqui na água. Você é quatro lá aqui. Ah, cagou o meu... Caiu no pau. Foi tentando a água, já viu? Entrou. Você é quatro minutos. Entrou, rio, entrou. Nossa, não era vocês nós. Meio. Boa, boa. Aqui. Mano, mano, tem jogador ruim que vai ficar com a gente, mano. Rapaz, o Moreno tá ignorando, né, cara? Rapaziada, entramos no servidor. E ó, aqui na base, uma média de 380 a 400 FPS. Passa um pouco de 380, passa um pouco de 400, como por exemplo agora chegou a 448. Porém, essa é a média. 380 a 400 FPS. Tá interessante, né? Óbvio, tô na base, tô no aquecimento. Vamos ver durante o jogo com o tiro de porra de bomba. Mas, por enquanto é isso. Bora, rapaziada. O pistol passou aqui, o Tava vai ficar. Mas, enfim, vamos começar fazendo análise já do segundo round. Aqui na base, 300. Mano, foi pra 400. Mas eu acho que, enfim, a média será essa daí. De 380 a 420, 430. A gente tem que prestar atenção quando chegar perto de uma Smoke, uma Molotov. Porque isso, sentido, é desempenho. Ó, tô perto de uma Molotov. Caiu já. Mas nada, enfim. Tem honra aqui. Faz um por aqui, eu acho. Nossa. Boa. Boa. Meu Deus, a média tá boa, mano. A média tá interessante, tô gostando. O Falcone morreu. O Falcone morreu. Caminhão, caminhão. Dropa, 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 saca, mano. Boa, clã. Ó, tô vindo do B agora. Vou jogar uma Smoke aqui. Já vou combar com uma Molotov atrás. Eles tão rushando, hein? Ó o FPS. Tá tankando bem. Tipo, caiu, obviamente. Não tinha como não cair, mas tá tankando bem pra caramba, cara. Vamos testar o FPS no Bombsite A. Média tá boa. Pouco melhor que o CS2, obviamente. Meu Deus, tô sem bala. Boa, boa, rapaziada. Eu não tô com nenhuma ferramenta pra medir FPS médio com precisão. Mas é nítido ali, só pelos números, que tá assim um pouco o Marco CS2. Mas não é um aumento muito grande. Eu chutaria aí no máximo 20 FPS na média. Enfim, óbvio, 20 FPS ajuda, né? Nesse caso aqui não. Se fosse de um cara que joga o jogo a 80 e pra 100, ok. Mas no meu caso, tipo, pô, 350 pra 370, sei lá. Não, não é possível, velho. Nice. Meio escutou o defuse, vai. Rapaziada, vamos fazer um teste aí. Todo mundo joga uma smoke aí no chão, por favor. Cara, tá tancando, mano. Olha isso. Que smoke pesa. O mínimo que eu vi ali foi 241 FPS. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Ainda mais pra lembrar tudo que eu tenho aberto aqui no meu PC. Cara, tá interessante. Mais um aqui. Aqui, ó. 100% de aproveitamento, mano. Boa. Olha essa aguinha, rapaze. Mano, não é tão bonita, óbvio, né? Como a do CS2. E, mano, não aceito menos que isso a partir de hoje, pai. Boa, boa, boa. E aí, rapaziada, quem aí já teve a oportunidade de fazer essa comparação, seja lá o mapa que já foi lançado no CS2. Enfim, comentem aí quantos FPS vocês perderam do CSGO para o CS2. No primeiro link da descrição, um vídeo do Luquinhas fazendo o mesmo teste, porém, uma máquina inferior. Obviamente, uma máquina que talvez tenha uma configuração que se aproxime mais da maioria de vocês, fechou? Bom, acho que o vídeo do Luquinhas é válido. É isso aí, mano. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro com 337. Falou! E aí E aí